ZYB 760, canal 3, RBS TV Blumenau. ZYB 765, canal 5, RBS TV Joinvive. ZYB 767, canal 12, RBS TV Chapecola. ZYB 763, canal 12, RBS TV Florianópolis. RBS, integrando Santa Catarina. Vida é chuva, é sol, um mar e lua, um retrato, um farol, que será, que será? Vida é o fio que cresce, o mais trago, um caminho, é um pouco de tudo, é um beijo, um carinho. É um fio tocando, uma fêmea no cio, é alguém se enxergando, é o que ninguém viu, é discurso, promessa, é um mar, é um rio. Vida é revolução, é deixar como está, é uma velha canção, Deus nos deu, Deus dará. Vida é solidão, é a turma do bar, é partir sem razão, é voltar por voltar. Vida é palco, é sua fé, é cadeira vazia, é rotina, odisseia, é sair de uma fria, é um sonho tão bom, é a briga no altar. Vida é um grito, é um grito de gol, é um banho de mar, é inferno e verão. Vida é mentira, é verdade, e quem sabe a vida é a vida à mão. Vida é um grito de gol, é um banho de mar, é inverno e verão. Estamos encerrando nossas transmissões. Logo voltaremos para viver com você as emoções de um novo dia. Boa noite. Vida é uma vida à mão. Vida!